Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Eu sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no meu coração Ó, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, ó Deus, está no coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Calando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça, luz Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és Tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio E esquece que eu morrer Maravilhoso és Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim E assim eu sei que posso prosseguir E assim eu sei que posso prosseguir E consolar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Calando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça, luz Filho, ó Deus Filho, ó Deus, está meu coração Filho, as promessas do Senhor Eu continuo olhando pra Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça, luz Seja alcançado pela misericórdia dEle nessa noite Existe misericórdia disponível pra você Se você crer nisso Dá um berro aí pra glória de Deus E aí E aí E aí E aí